Travis Victor Alexander teve sua vida ceifada no dia 4 de junho de 2008. Ele sofreu cerca de 29 perfurações, teve a garganta cortada e recebeu um disparo em sua cabeça. O legista que realizou a necrops revelou que Travis tinha feridas defensivas nas mãos e ainda acrescentou que a vítima havia perdido a vida somente no momento em que o tiro foi disparado. Ficou claro para todos que esse crime não foi cometido por acaso. Alguém que nutria ódio por Travis ceifou sua vida. Mas quem poderia ter sido? Quem ceifou a vida de Travis? É isso que vamos descobrir no vídeo de hoje. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo eu só peço que deixe um like e se inscreva aí no canal. E se quiser me siga no meu Instagram que é esse aqui que aparece na tela. Por isso dados recados, vamos pro caso. Eu acho que antes de conhecermos todos os detalhes do crime, é muito importante conhecermos a vítima. Travis Victor Alexander nasceu no dia 28 de julho de 1977 em Riverside, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Filho de Gary David Alexander e Pamela Elizabeth Morgan Alexander. Aos 11 anos, Travis foi morar com seus avós paternos e após o falecimento de seu pai em 1997, seus sete irmãos também foram morar com sua avó. Na época do caso, Travis trabalhava como vendedor e não tinha nenhum inimigo declarado. E após seu falecimento, a polícia acabou descobrindo algo muito interessante. No início de 2008, ele disse às pessoas que George Arias, até então sua namorada, o acompanharia em uma viagem de trabalho para Cancún, no México. Marcada para o dia 15 de junho de 2008. Embora inicialmente tenha chamado George para acompanhá-lo, no mês de abril daquele ano, Travis pediu para mudar sua companheira de viagem. Ao invés de sua namorada, ele levaria uma amiga. Porém, Travis nunca chegou a fazer essa viagem, uma vez que seu corpo sem vida foi encontrado no dia 9 de junho por alguns de seus amigos que foram até sua casa. Seus colegas não o viam há vários dias, mas como achavam que ele estava fora da cidade, não ficaram com medo de que algo ruim tivesse acontecido. Entretanto, depois de encontrar a chave de Travis, seus amigos entraram na casa dele e encontraram grandes poças de sangue no corredor do banheiro principal, onde seu corpo foi descoberto embaixo do chuveiro. Imediatamente ligaram para o 911 e quando o despachante perguntou se Travis demonstrava querer tirar a própria vida ou se alguém estava com raiva dele o suficiente para machucá-lo, seus amigos mencionaram George Arias como uma possível suspeita, afirmando que Travis disse que ela o estava perseguindo, acessando sua conta no Facebook e cortando os pneus de seu carro. Então, será que esse crime foi cometido por uma namorada trocada? Antes de continuarmos com a história, eu vou lhes apresentar Joji Ann Arias, a namorada de Travis. Joji Ann Arias nasceu em 9 de julho de 1980 em Salinas, também na Califórnia. Joji e Travis se conheceram em setembro de 2006 em uma conferência de trabalho em Las Vegas. Desde o primeiro instante, se interessaram um pelo outro, tanto que Joji entrou para a igreja de Jesus Cristo, o Santo dos Últimos Dias, da qual Travis era membro e foi batizada no dia 26 de novembro de 2006. Travis e Joji começaram a namorar em fevereiro de 2007, e a mulher até mesmo se mudou para a mesma cidade em que seu amado vivia para poderem ficar mais próximos. Os dois namoraram por cerca de um ano e meio, e às vezes essa relação ficava à distância, e eles revezavam visitando um ao outro em suas casas, que ficava no estado do Arizona e na Califórnia. Mas como nem tudo são flores, os amigos de Travis que conheceram Joji diziam que o relacionamento dos dois era muito turbulento, e o comportamento dela era no mínimo preocupante. A polícia descobriu que no dia 28 de maio de 2008, aconteceu um assalto na residência dos avós de Joji, com quem ela vivia na época. Entre os objetos roubados, estava uma pistola Colt automática calibre 25, que nunca foi recuperada. Isso era muito importante porque uma cápsula de uma pistola calibre 25 foi encontrada ao lado do corpo de Travis. Além disso, foi descoberto que no dia 2 de junho daquele ano, entre as 1 e 3 horas da manhã, Joji ligou para Travis 4 vezes, mas não pareceu conseguir falar com ele. Depois das 3 horas, Travis ligou para Joji 2 vezes, e na primeira ligação, eles ficaram conversando por 18 minutos, e na segunda ligação, foi 41 minutos. Por volta das 5 horas e 39 minutos daquela manhã, Joji saiu de casa no intuito de alugar um carro para viajar até Utah. E às 8 horas e 4 minutos, ela alugou um carro em Redding, na Califórnia. E após alugar esse carro, a Joji visitou alguns amigos no sul da Califórnia, a caminho de Utah, que ela estava indo para uma conferência de trabalho. Ao que tudo indica, a mulher participou normalmente dessa conferência, e já no final da noite de 3 de junho, partiu para Salt Lake City. No dia seguinte, participou de algumas reuniões de negócios, e mais tarde, um amigo dela disse que notou que seu cabelo, que antes era loiro, havia sido tingido de castanho escuro. E ela também tinha alguns cortes nas mãos. Já no dia 6 de junho, ela deixou o Salt Lake City e dirigiu em direção à Califórnia. A mulher teria ligado para Travis várias vezes e deixado várias mensagens em seu correio de voz. Quando Joji finalmente devolveu o carro, no dia 7 de junho, ela havia percorrido cerca de 4.500 quilômetros. O homem que havia alugado o veículo disse que quando o recebeu das mãos de Joji, o carro não tinha tapetes e haviam manchas vermelhas nos bancos da frente e de trás. Não foi possível verificar se o carro tinha tapetes quando Joji o alugou, e não foi possível verificar as manchas, pois o carro foi limpo antes que a polícia pudesse examiná-lo. Assim como é de costume em casos desse tipo, a polícia fez uma vistoria na casa da vítima e encontrou a câmera digital de Travis, que havia sido comprada há pouco tempo, danificada dentro de uma máquina de lavar roupa. A polícia conseguiu recuperar as imagens que haviam sido excluídas e essas fotos mostravam Joji e Travis em poses sexualmente sugestivas, tiradas aproximadamente às 13 horas e 40 minutos do dia 4 de junho. A última fotografia de Travis vivo o mostrava no chuveiro e ela foi tirada às 17 horas e 29 minutos daquele mesmo dia. As fotos que foram tiradas posteriormente por aquela câmera mostravam um indivíduo no chão sangrando, que possivelmente era o Travis. Uma impressão da palma da mão foi encontrada ao longo do corredor que levava até o banheiro, e nela tinha DNA da Joji e do Travis. Com essa prova, no dia 9 de junho de 2008, Joji Ann Arias foi indiciada pelo homicídio de Travis Alexander. Ela foi presa em sua casa e foi posteriormente extraditada para o Arizona no dia 5 de setembro. No dia 11 de setembro, Joji se declarou inocente da sua acusação, e deu vários relatos diferentes sobre o que teria acontecido com Travis. Inicialmente disse à polícia que não tinha estado com a vítima no dia do crime, e que havia visto Travis pela última vez em março de 2008. Como essa história não deu certo, ela disse mais tarde que dois intrusos invadiram a casa de Travis e tiraram sua vida. Somente dois anos após sua prisão, Joji disse à polícia que havia cometido aquele crime em legítima defesa, pois estava sofrendo violência doméstica. Durante o julgamento, a promotoria argumentou que, uma vez que uma bala calibre .25 foi encontrada perto do corpo de Travis, e que uma arma do mesmo calibre foi roubada da residência de Joji na semana anterior ao crime, ela certamente havia encenado o roubo e usado a arma para tirar a vida de sua vítima. E a acusação também afirmava que a mulher perseguia Travis e chegou a cortar os pneus de seu carro duas vezes, além da vítima ter muito medo dela. Em sua defesa, Joji tentou alegar que Travis era abusivo e violento, algo que foi negado por várias de suas ex-namoradas, que disseram nunca terem tido nenhum problema desse tipo com ele. Além disso, Joji falou sobre alguns comentários que fez em uma entrevista em setembro de 2008. Nessa entrevista, ela disse o seguinte, Para justificar suas palavras, ela teria dito que, naquela entrevista, já tinha certeza absoluta que tiraria a própria vida, por isso não seria condenada. Mas, depois de vários dias de julgamento, a mulher admitiu ter esfaqueado Travis, mesmo que dissesse que teve um lapso de memória e não conseguia lembrar de muita coisa. Após essa afirmação, houve uma longa discussão entre os psicólogos que analisavam o caso, enquanto um dizia que a mulher tinha uma coisa, outro vinha e o desmentia, e acabava que aquele primeiro diagnóstico era descartado. Um dos psicólogos chegou a dizer que Joji tinha estresse pós-traumático, por isso tinha lapso de memória, mas em seguida isso foi desmentido. Após essa longa discussão, a acusação voltou a dizer que Joji havia premeditado o crime, com base nas evidências mostradas no tribunal. No meio disso, um membro do júri foi afastado por má conduta, e outro chegou a ser preso por causa de um delito cometido. Se usando disso, a defesa tentou anular o julgamento, mas não deu certo. Então, no dia 7 de maio de 2013, Joji Ann Arias foi declarada culpada de homicídio em primeiro grau. Bom, a essa altura eu poderia ficar aqui mais 10 minutos enrolando vocês, falando sobre o quanto esse julgamento foi longo, e o tanto que parecia um circo, porque toda hora era uma palhaçada diferente, mas como vocês sabem que eu odeio enrolação, e que isso também não vai levar a lugar nenhum, vamos direto ao que interessa. Após ser declarada culpada, foi levantada a possibilidade de Joji receber a pena capital, embora muitas sessões tenham sido realizadas no tribunal, e nenhuma delas foi aprovada essa sentença. E no fim, Joji Ann Arias foi condenada à prisão perpétua, sem direito à liberdade condicional. E desde 2016, ela está detida no Departamento de Correções do Arizona, localizado no Complexo Prisional do Estado do Arizona, em Perryville. Ela iniciou sua pena em uma unidade de segurança máxima, mas tem a possibilidade de ser trocada para uma unidade de segurança média. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como nós os casos, e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, eu só peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Por hoje é só, até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho